Força Boa Pistola Força Boa Pistola Boa Vista Escambia Amor do meu coração Força Boa Pistola Força Boa Pistola Boa Vista Escambia Ora boas pessoal eu sou o Arctic Thunder Sejam muito bem vindos ao meu canal E este é mais um episódio do CM0102 Época atualizada com o nosso grande Boa Vista Que em 4 jogos teve 4 vitórias Cada uma mais épica que a outra Este 2-0 contra o Sporting foi fenomenal Mas este 1-0 contra o Rio Ave Acho que foi mais épica ainda Jogar com 9 jogadores desde os 4 minutos Defendemos um penalti E conseguimos ganhar este jogo Tendo maior superioridade sobre o Rio Ave Há aqui notícias Bruno Val foi suspenso por 2 jogos E o Renato Santos por 7 jogos Portanto vamos estar sem o Renato Santos Pelo menos durante muito tempo fora Para bem a equipa para hoje Da Locha à esquerda Ivo Pinto à direita Miquel Meira vai à Beliza Voltei a chamar o Fábio Hervões Do empréstimo Porque estávamos sem central decente Tiago Mosquita também ao lado do Fábio Hervões Yuri Medeiros e Fábio Espinho Raul Meirelles Tiago Silva titular Luguviana sobe para 10 E Miguel Erlein em jogo Portanto vamos já jogar contra o Passos Ferreira Ver o que é que dá a este jogo Daqui vamos tentar manter aqui a boa série de resultados Vamos ver se nós conseguimos Mesmo com aquelas baixas que temos Daqui um bom resultado Temos superioridade no jogo Mais uma vez E eu acredito que consigamos um golinho Não Ah não Ah não foi validado Boa 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 Bora 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 boa vista Intervalo Intervalo Quem é que está a jogar mal? O Erlein não está a jogar de grande coisa Raul Meirelles também não Yuri Medeiros Vamos ver Vamos ver se a equipa consegue Fazer aqui alguma coisa Vamos empatar contra o Passos Bora Vamos pôr o Edu No lugar do Erlein Tiago Silva sai Entrou o Anderson de Carvalho Ora aí está E vamos pôr aqui o Bozingua Pronto Vai entrar o Bozingua Jogar ali um bocadinho Pontapé de canto Falta 4 minutos Pessoal Vamos tentar marcar um Glingol Anderson de Carvalho Entrar E marcar Mais um jogo Que ganhamos Aos 90 minutos Fantástico pessoal Fantástico Passos Ferreira Ganhamos por um zero E a direção está satisfeita Está entesiasmada Com o nosso início Como treinador 5 jogos 5 vitórias Fantástico Próximo jogo Contra o Aroca Já domingo E vamos até lá Pessoal Ora bem pessoal Já estamos aqui prontos Para o jogo contra o Aroca Mais um jogo fora Vamos ter uma sequência 3 jogos fora O Aroca está em último lugar Com 1 ponto Apenas 11 golos fritos A pior defesa Do campeonato Notícias O Henrique já voltou Ao treino ligeiro Mas ainda não está apto Para jogo Portanto Vamos ter que ir Com a equipa Que terminou o jogo anterior Não temos guarda-redes Mais uma vez Vamos levar o Samu A jogo Porque o nosso Mohamed Bah Está convocado para a seleção Ele é muitas vezes convocado Para a seleção Durante o tempo de jogos Não sei porquê Bora Boa vista Vamos continuar Estas vitórias Estas estão a ser lindas E eu estou a adorar Ora aí está Fábio Espinho Mais um belito Vamos lá pessoal Vamos Bora Ora aí está Bora lá Bora lá Canto Não Está 1 a 0 Epá Boa vista Por este andar Porra Mas que domínio Que domínio Boa vista Por este andar Arrisca-se a ser campeão Vamos ver Bora lá Gol Mais um gol Fábio Espinho Ah foi anulado Vamos dar tempo De jogo ao Samu Vamos deixá-lo jogar Samu Onde é que estás Estás aqui O Digas também pode entrar Poulegado o Iorim Medeiros Bora Cuidado pessoal Cuidado 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 Quem é que pode entrar mais Edu Agora para o final do jogo A pito final Mais uma vitória por 1 a 0 Terceira consecutiva por 1 a 0 Podem ver que o nosso ataque Não é muito matador Mas tem resolvido os jogos 9 golos 9 golos 1 sofrido E estamos muito bem Temos aqui 6 vitórias seguidas Um começo épico aqui do nosso Boa Vista E a direcção continua satisfeita com os resultados Óbvio Equipa que ganha A direcção só tem de estar contente Próximos 2 jogos 2 jogos complicados Braga fora e Guimarães em casa Vamos já para lá Ver no que é que isto dá Ok? Até já Já voltamos pessoal Jogo contra o Braga O Braga está em 4º lugar Está a fazer um campeonato razoável Ele ainda não perdeu Faz parte de uma das 4 equipas que ainda não perdeu A par do Benfica e do Nacional Vai ser um jogo complicado Não tenho dúvidas disso Bruno Val continua suspenso Renato Santos também Renato Santos ainda falta 6 jogos Ainda falta muito, muito jogo E Henrique já voltou aqui À boa forma Já está pronto para jogar Então vai ser já titular Vamos então avançar para o jogo Esperar que o nosso Boa Vista Consiga mais uma boa vitória Ou mais uma boa vitória Olha Ora aí está Já estamos a ganhar Eu não estava à espera de ganhar este jogo Mas Estando assim Vamos continuar Não é? Com o tapete canto Ok? Nada, nada Deixa estar Deixa a bola passar Amigos CD Ok Relumeireles vai ter de sair Bolas Vai entrar o Tengarrinha Tengarrinha Onde é que está o Relumeireles? Está ali Também não estava a jogar grande coisa Pode-se lesionar à vontade Cuidado Bem Intervalo O Airline marcou um golo Voltou aos golos finalmente Estamos superiores Temos menos posse de bola É verdade Mas Em termos estatísticos Estamos por cima deles Digo eu Mas eu tenho medo Muito medo Aqui deste Boa Douglas Coutinho Marcou o gol Ora bem Hugo Viana O que é que eu posso fazer? Tiago Silva sai E vai entrar o Samu também Bora Vamos ver se dá para Bolas Vamos perder O empate O empate Vamos para o empate Pessoal Vamos para o empate O Nimo Deiro sobe O Fábio Espinho sobe Vá Bora Não Vamos para o empate Não vamos perder Não vamos perder Aqui em Braga Ah Pessoal Perdemos Primeira derrota No campeonato E o Fábio Espinho Teve uma lástima Enfim 4-5-1 Nobre O que é esta bicho Enfim Pessoal Miséria Perdemos O Nacional ganhou O seu jogo Já está em primeiro lugar Também está a fazer Um campeonato espetacular E o Raul Meirelles Está alzionado Durante um mês Bastante tempo Vamos levar o Carrassa Carrassa vai ser titular Ou não Vai ser o Tengarrinha Vamos ver o Tengarrinha A titular Assim é que é E vamos já avançar Para o próximo jogo Que é contra O Guimarães E o último jogo Do episódio Jogo Também prevejo Que seja bastante complicado Então até já Pessoal Guimarães não Nacional Mas Onde é que eu vi Guimarães É nacional Pessoal O jogo contra o Guimarães Foi adiado Será? Vamos chutear aqui A Taça de Portugal Vamos jogar contra o Aroca Que sorte Uma equipa de Primeira Liga Vamos jogar contra o Aroca Muito bem Ok O jogo contra o Guimarães Foi adiado Vamos jogar então Contra o Nacional Vamos até lá Pessoal Então até já E já estamos de volta Pessoal Depois de 15 dias sem jogar 14 dias sem jogar Estamos de volta aqui Para o jogo contra o Nacional Quarto jogo fora Seguido Mas pronto O campeonato é assim O nosso jogo contra o Guimarães Foi adiado Não percebo porquê Mas enfim Bruno de Val Já voltou à equipa O Bozingo Desenou-se Entretanto E trouxemos Aqui De novidade Só o Bruno de Val Basicamente Na convocatória É isso Ora bem Nacional está por cima Mas vamos tentar Agora dar a volta A isto Não Nacional vai ganhar Ah foi adiado Bora 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 Equipa Bora Airline Ainda não Arrematamos Está a ser um jogo complicado Livre Para o Boa Vista Nada Nada De remates Eles estão a jogar No 4-1 4-1 E está a ser complicado De chegar lá à frente Não Não Vamos Vamos aqui Alterar Cenas Vai entrar O Anderson Carvalho Edu também vai entrar Porque o Airline Não está a grande coisa E vamos retomar o Juju Aí podem Ui ui Foi alguém expulso Mas não foi o meu E o Carraça vai entrar Foi Correia Bora Vamos aproveitar Agora que estamos A jogar com mais um Bora 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 Pessoal Bora Eles agora vão Vão defendendo Ah E o Viana O Viana está pouco matador Bora Bora Gol É do Minuto Noventa Mais uma vitória Em um minuto Noventa Ganhamos ao primeiro lugar Que era o Nacional Nem me lembro Nem me estava a lembrar Desse facto Mas a verdade é que ganhamos Eles também estão a jogar Com a 4-5-1 Não era oi Mas muito bem A Rui Correia Foi expulso O homem do jogo Foi o Bolat Fantástico Pessoal Mais uma vitória Estamos bem E podemos ficar em segundo É verdade Caso o Benfica Ganhe o seu jogo Em atrasse Mas estamos muito bem No campeonato Foi este o episódio de hoje 3 vitórias E uma derrota Contra o Braga A derrota Não é nada De surpreendente Mas foi o que se conseguiu hoje Finanças Estão a descer Um bocadinho Só temos 850 Fundo de transferências Já abaixou também Mas isto vai com calma Ao sítio Quero agradecer a todos Os que estão aí A vossa companhia Aí no canal E na série Espero que estejam a curtir Eu estou a gravar Muitos episódios de seguida É verdade Antes ainda de ser o primeiro Porque eu estou a curtir Bastante disto Pessoal Quero agradecer a todos Mais uma vez Um grande abracinho Portem-se bem E fui Olé 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 Legenda por Sônia Ruberti